Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, enchente de leitura, e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de 5 livros pra ler no inverno. Eu tenho que confessar pra vocês que eu não sou esse tipo de pessoa que só lê livro feliz no verão, eu sou livro mais triste, mais denso no inverno, mas eu acho legal a gente acabar se influenciando assim pelo clima. Então eu escolhi 5 livros que são um pouquinho mais densos, um pouquinho mais tristes, eu acho, que eu acho que tem mais a ver com o clima do inverno. O primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é Quarto, da Emma Dunnock, não sei o nome dela. Esse livro é totalmente diferente de qualquer outro livro que eu li. Ele conta a história de uma menina que foi raptada durante a faculdade, ela é sequestrada e mentida em cativeiro por 7 anos, pelo velho Nick, que é como eles chamam, e dentro desse cativeiro ela acaba tendo um filho, o Jack, que quando a história começa tem 5 anos. O diferencial desse livro é que apesar de ele contar sobre uma realidade muito triste, uma coisa que a gente sabe que acontece todos os dias, pelo mundo todo, é que ele é narrado pelo Jack, pelo menino de 5 anos, então ele trata de um assunto muito denso, mas de um jeito assim muito simples, é uma narrativa assim bem singela, bem infantil mesmo. E eu achei isso simplesmente demais, sério. Esse livro é muito emocionante, porque o Jack nasceu nesse quarto, ele chama um lugar de quarto, por isso o nome. Então o Jack nunca saiu desse quarto e ele não sabe que existe um mundo lá fora. O livro é ótimo e principalmente tem uma narrativa e uma escrita genial, sério. É muito, muito, muito recomendado. Outro livro que eu tenho pra recomendar pra vocês, que tem esse clima assim de inverno, é A Menina Que Roubava Livros, do Marcos Sousa. Eu li esse livro nesse L, então é o único da lista que tem resenha aqui no canal. Vocês podem clicar aqui no livro se vocês quiserem assistir a resenha depois. Também vai estar ali na descrição, então não se preocupem. Esse livro conta a história da Lise, que é uma menina alemã que vive na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, sob o poder de Hitler e tal. A história começa quando ela e o irmão mais dofa são tirados da mãe dela, são levados pra uma outra família, que é considerada uma família melhor pra educar crianças. Só que no meio do caminho o irmão dela morre, então eles fazem ter rocinho improvisado numa cidade qualquer que tá entre o caminho. E durante o inteiro o coveiro deixa cair um livro, que é o manual do coveiro. A Lise não sabe ler, então ela não sabe do que é o livro. Mas ela pega o livro, ela meio que se apega àquele livro como se fosse uma última lembrança do irmão dela, sabe? E durante a história ela acaba roubando alguns outros livros, ela acaba tendo a oportunidade de fazer isso. O mais legal dessa história também, na minha opinião, é o narrador, porque essa história é narrada pela morte. E a morte é uma narradora completamente diferente. Ela não se importa em dar spoilers, então o livro todo vai tendo alguns spoilers sobre o que vai acontecer na frente. E ela é irônica, sarcástica, então é uma narrativa completamente diferente também de tudo que eu já vi. O livro tem algumas cenas bem tristes, tem algumas mortes. Eu cheguei tanto, tanto, tanto nesse livro, gente. Então eu realmente, realmente recomendo esse livro. Assistam a resenha, ela tá um pouco grande, porque eu falei sobre o filme também. Mas eu tava muito empolgada com o livro, então eu falei muita coisa. Vocês vão ter uma noção melhor do que eu achei do livro lá, só que, sério. Eu acho que até agora foi o melhor livro que eu li no ano. Eu recomendo demais, 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 demais. Outro livro que eu tenho pra recomendar pra vocês é A Linguagem das Flores, da Vanessa Diffenbog. Não sei falar o nome dela, como não sei falar o nome de ninguém nessa lista. Esse livro conta a história da Vitória, que ela é uma menina que mora... Eu não lembro qual é que é o nome, mas é tipo o centro de adoção. Um lar adotivo... Não, não é um lar adotivo, o lar adotivo é a casa, né? Enfim, ela mora em um desses lugares onde as crianças vão pra ser adotadas. É um nome tão simples, eu tô me sentindo tão burra agora. Mas enfim, ela vive lá, ela acaba indo pra várias famílias adotivas, nunca dá certo, então eles mandam ela de volta. E a história intercala entre ela pequena e ela logo depois que ela foi emancipada. E como se trata de adoção, eu acho que é um tema meio denso também, tem algumas cenas horríveis nesse livro, teve umas cenas assim que eu fiquei tipo, meu Deus, como isso é possível? Eu acho que eu não cheguei a chorar enquanto eu li esse livro, mas eu demorei bastante tempo, eu demorei mais de um mês, porque foi uma leitura bem devagar, eu precisava ler, parar um pouco, refletir pra voltar, porque eu achei uma leitura meio... bem densa mesmo. Eu também recomendo bastante mesmo, eu achei um livro lindo, não é lindo no mesmo sentido que os outros, esse é o livro mais triste mesmo, mas eu ainda gostei bastante e super recomendo. Outro livro que eu tenho pra recomendar pra vocês é A Lista Negra, da Jennifer Brown. Esse livro já apareceu no meu primeiro vídeo de dicas, que era Dicas de Livros em Inglês, eu vou deixar o link lá embaixo pra quem quiser assistir. Esse livro conta a história da Valerie, ela tem um namorado, o Nick, e os dois tem esse caderninho, onde eles fazem tipo uma lista do ódio, tipo uma lista negra, eu fico falando lista do ódio por causa do título em inglês. Eles fazem essa lista negra, onde eles colocam nomes de pessoas que eles não gostam do colégio e tal, pessoas famosas que eles odeiam, pessoas... sei lá, qualquer tipo de pessoa, eles colocam comida, eles colocam tudo, sabe, não é uma lista assim pra se apegar mesmo. Os dois são meio excluídos e tal, e daí um dia o Nick pega uma arma e ele vai pra escola e atira um monte de gente que tá nessa lista. Aí descobrem essa lista e como a Valerie era namorada dele e ela ajudou a fazer lista, todo mundo acaba meio que culpando ela. Depois de um tempo ela volta pra escola, porque ela teve que ficar um tempo afastada, porque ela levou um tiro pra tentar defender outra pessoa. E quando ela volta, ela assim, ela é totalmente marginalizada na escola, todo mundo meio que tem medo dela, todo mundo acha ela meio que aquela aberração. Só que a Valerie não teve culpa nenhuma, ela não fazia ideia do que tava acontecendo. E a gente vê assim, tipo, narrado pelos olhos dela, tudo que tá acontecendo, todo bullying que ela sofreu, por que que o namorado dela fez aquilo e tudo mais. E é um livro muito triste, tem toda a relação dela com os pais e tal e... Ai, eu não sei, esse livro me deixou muito emocionada. Eu lia há muito tempo, eu tava inclusive pensando em ler de novo, talvez fazer uma resenha pra vocês, não sei ainda. Como eu recomendei em dicas de livros pra ler em inglês, quem consegue ler em inglês, eu acho que era legal comprar um livro em inglês, porque ele tem uma narrativa assim bem facinha, então é um livro que não era mais pra ler pelo assunto, mas pelo inglês é bem tranquilo, então não se preocupem. E o último livro que eu tenho pra recomendar pra vocês é Academia Nightly, da Violet Habershaler. Eu não sei falar sobrenome, gente, sério. Não dá. Esse livro é o mais levinho de todos que eu separei. Eu peguei ele mais porque eu li ele no inverno, eu li ele em um dia. Esse livro, sério, ele é muito, muito, muito legal. Esse livro faz parte de uma trilogia, mas o Brasil só tem o primeiro livro lançado. O Wayne é um criado nesse colégio Midsummer, só que um dos professores acaba ensinando ele assim nas horas vagas, sem que ninguém saiba. E aí existe essa Academia Nightly, que é uma academia super conceituada, que é só pra pessoas nobres e tal. Ela abre pela primeira vez uma inscrição pra três plebeus que podem fazer essa prova e quem se der bem nessa prova entra pra academia. Então, por incentivo do professor, o Wayne vai lá, faz a prova e acaba passando e vai pra Academia Nightly. Quando ele chega lá, ele tem esses amigos que são super divertidos, sério, eu adorei os amigos dele. E ele acaba passando por algumas situações, assim, meio perigo de vida, sabe, tem todo um suspense, uma ação, uma aventura por trás do livro, é muito legal. Eu li esse livro há bastante tempo, então eu não sei, assim, muitos detalhes pra contar com vocês, mas eu fiz uma resenha, tá ali embaixo na descrição, resenha escrita, não em vídeo. E eu super, super, super recomendo pra qualquer um que goste desse tipo de livro, assim, tipo, é um pouquinho mais adolescente, um pouquinho mais infantil pelos personagens, mas a narrativa em si não tem muito, assim, de infantil, então eu acho que quem é mais velho, assim, também não vai ter problema em ler. Quem gosta dessa leitura, tipo, Harry Potter vai adorar, apesar de não ter nada de sobrenatural, nada de magia, nem nada assim. Esses são os cinco livros que eu acho que vocês deveriam ler no inverno. Eu adorei todos eles, então, sério, acho que vocês também vão adorar. Então é isso, muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei ali embaixo pra ajudar na divulgação, compartilhem, favoritem e tudo mais. Se inscrevam no canal pra mais dicas, mais tags e resenhas. E é isso, muito obrigada por terem assistido. Tchau!